A Paropas é uma empresa de 44 anos de mercado e a gente produz as espumas, produzimos colchões e produzimos estofados. A gente é uma empresa 100% sustentável, a gente reutiliza todos os materiais, a gente faz o aglomerado para os colchões. A gente sempre fala que inovação e tradição trabalham juntos. A Paropas é uma empresa 100% sustentável, a gente faz o aglomerado para os colchões.